E agora a gente atualiza um assunto que está rodando em todas as redes sociais e nós aqui no Essenuar também demos essa semana que foi a atitude lamentável que ocorreu nas arquibancadas do estádio Herberto Ilse em Criciúma no jogo de domingo entre Criciúma e Chapecoense. Vamos relembrar um pouco. Essa semana a diretoria do Criciúma emitiu uma nota comunicando a suspensão da torcida organizada aos Tigres e quem conta mais detalhes para a gente ao vivo agora é o repórter Renan Meilen. Renan, muito bom dia para você. Já existe um tempo estipulado para quando essa torcida vai ficar fora do estádio? Bom dia, Grazi. Bom dia a todos. Essa punição vai seguir por tempo indeterminado, na verdade, até que a torcida organizada aos Tigres apresente ao clube os nomes e as medidas adotadas contra quem participou do coro ofensivo a Chapecoense na última rodada do Campeonato Catarinense. Esse vídeo que flagrou esse momento repercutiu em todo o país e até no exterior. Uma parte dos torcedores tricolores gritou um, 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 abastece o avião em referência à tragédia que matou 71 pessoas a bordo de uma aeronave com a delegação da Chape no ano passado. E o veto principal organizado é mais uma resposta do clube ao episódio. Além dessa medida, o Criciúma segue com a própria apuração dos fatos para tentar identificar e punir esses torcedores que arranharam a imagem de todos os que torcem pelo Tigre, um grupo bem maior e que também reprovou o canto ofensivo. A própria torcida tricolor vaiou a ofensa ao entender o canto no mesmo momento e depois aplaudiu a Chape, que recebeu no estádio do Criciúma o troféu pela conquista do segundo turno do Catarinense. O caso repercutiu tanto que até o prefeito de Criciúma se viu na obrigação de enviar um vídeo aos amigos de Chapecó. A cidade ficou mesmo envergonhada. Em nota oficial, a torcida Os Tigres também repudiou a manifestação ofensiva, declarou que foi um ato isolado no setor do estádio que costuma ocupar e também pediu desculpas à torcida da Chapecoense pelo que houve no Heriberto Wilson. Grazi. Agora voltamos ao estúdio do S. Senuar. Obrigada, Renan, pelas informações. Obrigada, Renan, pelas informações.